De acordo com o IBGE, 22% da população brasileira, ou mais de 40 milhões de pessoas, são evangélicas, número suficiente para decidir uma eleição. Preocupada com esse público, a Rede Fale, organização não governamental que reúne evangélicos, lançou a campanha Voto de Cajado, com a proposta de coibir propagandas eleitorais e pedidos de voto em igrejas e templos religiosos. Este pastor concorda. Eu acho extremamente errado o pastor pedir votos usando o seu título, seja para si ou seja para alguém. Acho extremamente errado o pastor usar o púlpito da igreja para defender algum partido. Nós precisamos trabalhar a conscientização das pessoas para votarem, votarem de maneira correta, mas de maneira alguma influenciá-las a votarem em algum partido, a votarem em alguém ou inclusive em si próprio. Na opinião de Israel, o cristão que deseja atuar como parlamentar deve separar a política da religião. Porque o pastor é vocacionado por Deus, chamado por Deus para exercer o ministério, com dons específicos para cuidar do seu rebanho, de pessoas que precisam. Isso quer dizer que ele foi chamado para algo específico. Agora, se ele quer exercer a política, trabalhar na política, ele quer ser um candidato, é importante que ele desvincule essas questões. É importante, então, que ele não coloque o seu título para se beneficiar de alguma maneira com relação à política. A igreja jamais deve influenciar no voto de um fiel. O fiel precisa examinar ainda, acima de tudo, se esse suposto candidato do pastor ou o próprio pastor vai ser mesmo, realmente, aquilo que ele espera para a sociedade e para si. Se coincidir de ser, tudo bem, pode votar neste. Mas eu acho que o que deve valer, acima de tudo, é o fiel examinar esse candidato, se ele vai realmente exercer um bom mandato, vai ser bom para a sociedade ou não. Caso contrário, independente do pastor indicar ou qualquer outra pessoa, ele não deve votar simplesmente por influência de um pastor ou de qualquer outra pessoa. A campanha contra o voto de cajado tem sido divulgada nas redes sociais e pretende realizar atos em todos os estados até o dia das eleições.